Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karim Bachini, cada vez a voz some mais Mas hoje eu vou fazer algo diferente do que eu fiz até agora no Corrida Até agora eu fui fofa, rosinha Hoje é um dos dias que eu vou entrar lá no QG, que eu vou atemorizar elas, botar dúvida na cabeça delas Então hoje eu pensei em vestida de demônia, né? Então hoje eu vou botar um chifre rosa, mas eu vou com uma roupa mais preta, assim Com mais uma bota, eu vou toda tatuada aqui Então tem muita coisa que vai estar acontecendo no meu look, que eu acho muito legal, que conta bastante história E aí eu queria contar essa história da maquiagem também Assim ó, a maquiagem de hoje é que eu tô mais insegura, por quê? A maquiagem de hoje envolve colar prótese, que não é uma coisa que eu sou muito boa Eu não sou boa, at all, tipo, não sou boa, tá lá Mas eu vou tentar, eu acho que assim como os meninos e as meninas estão ali tentando coisas novas, ousando Às vezes errando, eu vou tentar também Se der errado, a Natália vai rir da minha cara, vai falar Ai, tadinha, não sabe nem colar o chifre Mas eu vou ficar triste, mas vai ser legal O que importa é o que importa, e o que importa é isso Então vamos lá Eu vou começar aplicando a prótese Eu já limpei a minha pele, eu vou hidratar ela só aqui embaixo E na verdade eu hidrato depois, né, porque posso hidratar depois É... aqui eu vou dar uma garantida com um pouquinho de álcool Só pra garantir que tá muito sequinha realmente a minha pele, não tem nada de produto ali Como eu falei, eu não sou muito boa de aplicar prótese Eu vou ser 100% sencera com vocês que antes do corrida Eu andei fazendo os cursos online aí de prótese, comprei uns dois ou três Mas é totalmente diferente do que eu tenho aqui na minha mão, né Porque o que eu tenho aqui são próteses de silicone Elas não têm aquela bordinha pra derreter E fez pra mim, foi o meu amigo Polerito Polerito estrela dessa série do canal E eu não sei aplicar, tipo, eu sabia aplicar prótese de látex Aprendi prótese de látex Mas não de silicone assim, então Tô um pouco insegura à toa, mas vamos ver o que acontece Qualquer coisa, eu não vou de chifre Mas pelo menos eu tentei Bom, eu testei duas colas durante essa semana Eu testei a Prozade e eu testei a Spirit Gum Dentre as duas, eu achei que eu gostei mais da Prozade Então eu vou fazer com ela O que eu gostei muito de fazer Até, tipo, dos meus testes aí Foi de passar a cola tanto na Prozade quanto na pele E depois... E depois colar um no outro Isso aí vai dar muito certo Não sei Porque a Prozade é que a minha prótese é muito silicone E a cola, ela dá uma sambada ali Então ela demora mais tempo pra secar aqui Mas tudo bem O que importa é participar, né? Não importa se você perdeu ou ganhou Aí, antes de eu fazer isso, eu vou fazer assim, ó Vou marcar onde os chifres deveriam estar Porque uma das coisas que foi difícil pra mim foi posicionar eles exatamente onde eu queria Então eu queria só no ponto alto da sobrancelha Acho que pode ser mais pra cima Eu queria mesmo que parecesse que ele tá saindo do meu couro cabeludo Eu acho que é isso aí Agora deixa eu ver se tem simetria alguma Eu acho que tá no lugar onde eu gostaria que tivesse Então tá pá Vou passar pro azeite na pele E aí, assim, uma coisa que eu sei é que o negócio tem que secar Então, cadê o meu ventilador? Produção, traz aqui o meu ventilador Tá, meu velho secou A da prótese secou má ou menos Mas a gente vai, vai, vai botar aí O meu chifre, ele tinha que tá virado pra cima mesmo, né? Eu queria ele assim, meio anguladinho Ó, grudou E sim, é um chifre rosa Mas eu também tenho um outro Que talvez eu vá usar em outro episódio Um outro que não é rosa Eu acho que esse tá fora Hum, ai, já estragou tudo Tinha que ter pensado melhor, né? Na hora de posicionar Deixa eu secar aqui de novo Enquanto isso, eu vou fazendo o outro rolê do outro chifre Bom, claramente, deu pra perceber aí Que o chifre, ele começa do nada Eu não queria que ele começasse assim do nada Eu queria que tivesse uma voltinha embaixo, em volta dele Então, o que eu vou fazer é passar um pouco de... Ai, eu não sei se eu vou tá fazendo certo Eu tentei outros jeitos de trabalhar Que eu não consegui fazer Porque eu não sei fazer Então, eu vou pegar essa prosaide E passar aqui do lado E no chifre também Porque eu quero que a parada que eu vou passar assim Cole nele Ai, tô vendo se a cola entra nesse buraco também Vai que, né, ajuda a colar Ia ser ótimo E eu achei um jeito de fazer o que eu queria Com essa Fix Wax Que é essa daqui Eu comprei ela na Criolan Ela é uma pasta assim Ela nunca seca Então, o ideal seria eu fazer uma coisa fininha mesmo Só uma cicatriz, tipo, bem pequenininha E é mais ou menos isso que eu vou tentar fazer Então, eu já fiz uma base que é pegajosa aqui E eu vou tirar um pedaço dessa pasta E eu vou... Ah, assim, ó Ela é grudenta, né? Então, você tem que pegar uma vaselina Da que eu tô usando bióio Molhar as mãos, sabe? Onde você vai tá manipulando ela Pra você conseguir fazer ela deslizar Sinal, a bicha gruda na tua mão Espero que eu grude assim na minha pele, tá? Então, assim, um jeito que eu achei Que foi mais fácil de fazer Foi ir tentando fazer uma minhoquinha com ela Nossa, mas é muito difícil de mostrar Eu vou tentar achatar ela E ir deixando ela redondinha O melhor que eu posso Porque eu queria que ela desse a volta Na base do chifre As bi da maquiagem artística Tudo, não, cara Eu sei o que faz Eu não sei como faz Daí, ó Ó, ó Envolveu o chifrito Já tá pronto Tá perfeito Espátula Molha a espátula no creme também Pra ela não ficar pegajosa Que importante E aí, molha o dedo também Igual brigadeiro, gente Tem que botar manteiga Eu vou pressionar Só pra não sair do lugar Hum, que fijar, merda E eu tenho que ir passando ela no chifre também, ó Então eu seguro o chifre Pra ele não descolar E vou passando O mais difícil é maquiar aqui em cima Que eu não tô vendo nada que tá acontecendo Só vou rezar, né Pra que eu tenha fazendo certo A mina fazendo um chifre E falando que vai rezar Ah, tá Eu não disse pra quem, né Tira, que louca Tá Quando tá mais ou menos colocado assim E detalhe que no outro lado Eu ainda tô esperando secar Vamos modelar os brigadeiros da festa Tá, ó Você vem com o dedo bem molhado E acariciando, né Pra essa pasta ela ficar bem fluida Porque eu não quero que dê pra ver ela Nem no meu chifre Nem na minha pele Eu queria que aparecesse Que ela é a minha pele Que o chifre tá saindo dela Sabe Porque eu queria que ficasse natural, gente Sabe Vamos ver se eu consigo mexer aqui em cima Não Eu vou tentar pôr mais massa Ah, e assim, ó Coisas que eu sei sobre essa massa Quanto mais você mexe, mais ferra Como está acontecendo nesse momento Então eu vou tirar E eu vou passar mais prosaide ali Porque não tá grudando Agora eu quero ver não grudar Ai, não gruda, né E acho que a gente pode Tentando começar a fazer Tentando começar a fazer A do outro lado Ai, eu botei uma lente verde Caso vocês não tenham reparado também, né Nossa, pior que eu fiz tanto isso Que eu fiquei até É boa na arte do macarrão Deixa eu ver se eu consigo colar lá em cima Aqui em cima Aqui em cima não tá dando certo Vou tentar só modelar com o dedo Aqui em cima mesmo Ninguém vai me ver de cima Vou fazer a mesma coisa do outro lado O importante só pra mim É não deixar aquela valinha, sabe É, oremos pra ser isso aí Porque é isso aí Bom, não considero que isso aqui tá pronto Tá faltando... Eu botei mais prozeite aqui Eu vou tentar consertar ali Mas enquanto isso Eu vou fazendo o resto da pele Porque não podemos perder tempo Neste canal Que as gravações não atrasarão Por causa de Só uma esturada sim Eu botei uma lente de contato verde Eu achei que ia Entrar na personagem Não só Não de demônia Mas de tipo Não sei Tô Diferente, né Sei lá Quando eu quero entrar no personagem Eu quero ficar diferente Eu vou pegar a Beauty Blender A base da Nars Vou molhar a Beauty Blender Com um pouquinho de FET FET fix Nossa, tô com um pouquinho de recesecamento Aqui na pele É, isso que dá Você fica usando maquiagem Sem parar, sem parar Sem parar Sua pele fala Amiga Aqui hoje não Pele por favor Não quero ser feia Quero ser Diaba Não tem que ter que ter uma melhorada Talvez fosse alguma coisa colada na minha pele Corretor Lala Mercier Esse é um rosto que eu quero muito a definição Que eu quero muito ângulo Então, né Vamos começar nossos trabalhos É, o resto é um rosto que vai ter que ser com o pincel Tá quase seco ali em cima Tá quase seco ali em cima Mas eu acho que eu vou dar uma acelerada com o ventilador de novo Que agora tudo eu ia precisar tipo Ah, ia sentar o rosto todo Sabe Oh, oh my god Oh my god A Ash Niko tem um vídeo assim Que ela está Oh E aí os chifres nascem E aí você fica assim Que porra Tá acontecendo Então É isso Colei e ajeitei ali em cima Pelo máximo que eu conseguir Eu acho que aqui em cima ele tá um pouco mais grosseiro sim Mas eu não consigo ver Nossa, tem os cabelos saindo também Que eu tô tentando descolar Mas eu acho que é isso aí Não tem muito que eu ficar afirulando agora Porque foi isso que eu treinei Então eu vou pegar a base E eu vou cobrir esse rolê Eu dei uma limpadinha com lencinho demaquilante Só pra garantir Que não ia dar merda E eu acho Que eu vou pegar o BT E dar uma espirradinha assim na testa Porque ali eu não passei nem hidratante Só passei leite demaquilante Álcool Então eu não queria que A testa sofresse também Como um rolê Tadinha da minha testa Vai sofrer ou não Vocês entenderam Tá cheio de cola De spray de cabelo de ontem Que eu não lavei o cabelo Eu perguntei pra cabelelela Tá, ela é maravilhosa Tá, ela eu lavo o cabelo Ou você quer reaproveitar a textura As seis latas de spray que tu colocou aqui Ela falou Ah, não precisa lavar não Eu falei É, eu acho que onde o acabamento não ficou legal Foi aqui Mas eu acho que aí é a Prozade mesmo É a pomada Que é a cola que ficou transparecendo Vou pegar um pincel pra gente pintar Um pouco do chão Um frão E eu vou usar Uma pomadinha assim Que é a base d'água É, então eu peguei a rosa E a branca Se precisar E eu vou E eu vou Usar ela também Pra misturar com a base Por causa do Da coloração do chifre Que eu ainda quero deixar ele rosa É, uma coisa importante É que eu ainda quero deixar ele rosa Mas não quero também que ele É Não, eu quero deixar ele rosa Só que o rosa já tá sumindo, né Então eu vou ter que dar uma retocada nesse rosa E aqui na base Eu queria que ficasse da cor da minha pele Então a gente começa aí os trabalhos Na base Onde ele está saindo de minha pele E eu vou pôr esse Coisa aqui Daí Vou pegar um outro pincel, né E vou ativar essas tintas Com Cadê? Na verdade eu acho que eu vou fazer assim, ó Uma coisa muito importante pro silicone Tudo funcionar É tirar Desculpa a voz, gente Tá falhando É tirar o brilho Então eu vou pegar Uma almofadinha Se eu achar uma Aqui Vou pegar esse pó Super Translucente Powder Da Criolan E vou assentar esse chifre Vou usar um pincel pra me auxiliar nesse rolê Nesse problema não Nesse novo crescimento do meu corpo E aí tem que bater bem de levinho Porque é Como eu falei Aquela cicatri pasta ali Ela não seca Então se você ficar dando pincelada Tipo Tá, tá, tá Ela Volta Daí Vou garantir aqui Que tudo que eu achei Estaria coberto de pele Tá, mas eu acho que tá sim Veio que só aqui Que não ficou um acabamento Tão incrível Ai, vai a blogueira mexer Ela não consegue E eu queria tentar tirar isso aqui Melhorou Pó Na verdade eu acho que Como me ensinaram Na maquiagem artística Assim é muito importante Você ficar fazendo Camada, pó, camada, pó Tô fazendo aqui Eu acho que tá certo Mas tô muito aberta A ser ensinada, gente Porque esse não é um negócio Que eu sei fazer Vamos dia Onde está a minha água Todo dia é isso agora, né Cadê a minha água Achei Vou passar o rosa Estão preparados? Eu acho que nem precisei Do branco Na verdade Tá cobrindo bem Aqui Tô conseguindo fazer Meio que um degradê Aqui Depois eu posso voltar Com a base Gente, eu queria muito Essas próteses pequenas Daí eu não tinha, né Porque as próteses que vendem São enormes Eu perguntei o Polerito Se ele podia imprimir Pra mim na impressora 3D Toda essa série, né Patrocinada por Polerito Aí ele fez pra mim Esses chifres Que vocês acharam Que combinaram com o meu tamanho A gente viu os tamanhos Eu achei que ele arrasou Que não tá arrasando É minha Rinnitski Socorro Aí, ó Eu vou pegar um pigmento Da Carla Cosmetics Que é o Teddy Bear E acho que Caiaria bem O spray fixador aqui Da Brutavares faz tudo, gente Vou pegar um pincel Com esse pigmento E eu vou colocar aqui Na ponta Pra dar uma coisa Translúcida Mas só na ponta Do chifre Eu acho que o efeito Vai vir quando eu Mexer o rosto Na câmera e tal Mas era isso mesmo Que eu queria Eu não queria uma parada Tipo, ai Um chifre de unicórnio Não, eu queria Eu acho que exatamente Isso aí que eu fiz Agora, se ficou bom ou não Eu não sei Mas eu imaginei assim E pra mim Na minha cabeça Tava excelente Daí eu vou passar o quê? Pó da criolã E aí o chifre Tá finalizado Nossa, eu tô com muito medo Assim, se eu conseguir parar de futucar Uma grande probabilidade De que dê certo Mas se eu continuar Futucando A probabilidade diminui Mas eu não consigo Só não olhar muito de perto Pra quem é Tá bom É, vou guardar isso aqui E aí eu vou usar Maquiagem normal Porque eu não tenho Muita familiaridade Com maquiagem Porra, quase que cai Meu bruxo Da Sisley Socorro Tá, eu também queria Dar a dimensão No meu rosto aqui Vocês estão Meu Deus, Karen Para Não Tem que ser muito E aí eu vou pegar O pó da Givanti Que tem nos ajudado Em jornadas De diárias enormes De gravação Aliás, eu posso dar Um feedback Daquela Daquele pó ali Daquela base Da Da Cleodepot Que eu usei por um dia Um pózinho Não resolvesse Você sabe Mas com a base Contornar Contornar Contornar, né Eu queria que Quando a câmera Batesse A parte da frente Do meu rosto O chifre Ele tivesse muito Pra frente E o resto Não tanto Então eu vou Então eu vou Então eu vou Contornar Contornar Acho que piorou Acho que piorou Em vez de melhorar Piorou Socorro Bom, a estética Do chifre Lisinho Sem defeito Que eu queria Eu não consegui Mas eu acho Que tá valendo Tem um chifre aí Tem um chifre, né Ai, que triste Acho que melhor Até Já chegou no ponto É melhor Até a gente parar De mexer Eu vou pegar A cor mais clara E eu vou Jogar aqui, ó Fazer o que? Sardas Porque eu acho Que sardas Combina com O meu demônio interior Que é rosa Então eu vou Usar aquele Freck Aquela sarda Essa aqui Ai, ai Essa sarda É sempre um Negócio assim Você não sabe Como ela vai ficar Mas eu até que gosto Dessa aleatoriedade Dela Aleatoriedade Dela Porque Às vezes São uns efeitos Legais E eu acho Que é super normal Que a gente tenha Mais sardas Onde cresce Os chifres Porque a gente Tem mais sardas Onde cresce O nariz Por exemplo E eu acho Que fica muito legal Na verdade Eu gostei Pra caramba É bom Que é menos Coisa É mais Coisa Para as pessoas Ficarem confusas E repararem Não repararem Que eu Não tenho Não tenho chifres O que Como blush Eu escolhi Esse daqui Da Sisley Que inclusive Já foi Puxão E eu pensei Da gente Usar Ele exatamente Aqui onde eu coloquei Aquele bronzer Que vai dar Uma corzinha Mas eu não queria Usar ele Puxando pra lá Queria usar ele Aqui mesmo Eu passei muito pó Nessa área Acho que vou passar Mais glitter Nos chifres Ali na ponta Pelo menos Ou não Até que aqui Embaixo É a cor Meio legal Aí aparece Um metalizado Dependendo Se eu olho Gostei Eu acho que Eu vou pegar Esse mesmo pigmento E eu vou espalhar Ele em alguns Prontos Estratégicos Aí Porque eu não vou Fazer sombra Nesse look Eu vou fazer Só um delineado E Bom Tudo isso Que já aconteceu Então eu vou Pegar ele E vou tipo Por exemplo Aqui Eu acho que Ah Eu gosto Aqui também Aquela né É uma demônio Monocromática Só uma cor De pigmento E tal Tá Daí por enquanto Por enquanto Eu só vou passar pigmentos Todos Esse lugar Que eu passei Aí E agora Eu vou fazer Uma sombra Rosa Eu não vou usar sombra Vamos pegar A sombra rosa Eu queria usar Essa aqui da Kaja Mas eu tô com medo De ser muito Mas vamos tentar Essa daqui É aquele trio Cinco Helly Azale Da 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 Kaja Gente Até travou Talvez eu pegue Um blush Rosadinho Esse blush Aqui da Kinti Que é o Taylor Blush E aí eu uso Aquele ali No meio Eu acho que vai Ficar bem bom Então Eu acho que Primeiro eu vou Fazer uma base Com essa cor Aqui mais clara Não é nem Fez nada Então eu vou Com blush E eu nem fiz A sobrancelha A sobrancelha É bem Ficou isso mesmo Eu vou pegar O tom mais claro E eu vou Dar uma esfumada Nas bordas Falta que eu Botei tanto Pó aqui Que texturizou Muito a pele Pele já Castigada Né Mas Tamo aí Nossa Tá muito feia A pele Aqui Não Use Muita maquiagem Vou Com os Prentes Coalando Tentar diluir Tudo Fazer virar Uma coisa Só Coloquei 54 delineadores Em cima Em cima Em cima Da minha Mesa Porque Um Vai ter Que dar Certo Dá Bom Eu vou Começar Com o Marrom Da KVD E eu vou Marcar Onde eu Gostaria De fazer Um Aí Aqui Aí Aqui Daí Eu Desce Mota E Vem Até Aqui Aí Daqui Ele Vem Até Aqui Assim Tá Daí Aqui Acho Que Eu Já Vou Fazer Tentar Fazer Com Preto Deixa Eu Tentar Primeiro Com O Da Cadê Aquele Da Ruda Tem 15 Delineadores Agora Tem 16 A Ruda Lançou Um Micro Liner E Aí Aqui Seria Assim Ó E Aí Aqui Nossa Eu acho Que o Ângulo Desse Ah Não Era Assim Mesmo E E Aí Aqui Eu Queria Que Você Visse Assim Não Não Se Faz Muito Sentido Não Mas Vamos Lá Aqui Seria Tipo Um Rabisco É Exatamente Isso Que Eu Queria Fazer Mesmo Tipo Se Você Olhar O Desenho Tem Uma Linha Que Não Tá Muito Boa Que É Essa Daqui Mas É Tipo Isso Aqui Embaixo Ele Tem Um Delineado Que Ele É Assim Só Que É Super Difícil De Fazer Porque Essa Área Ela Já Tem Muito Ai Muito Alto E Baixo Sabe Muito Relevo Mas Assim Tá Dando O efeito Que Eu Queria Mais Ou Menos Tchau Tchau Se inscreva no canal Rolê, mas eu acho que a gente tá bem É ver mal mesmo, o chifre não caiu ainda, né? Exatamente igual está aqui Gente, eu continuei fazendo a maquiagem E eu esqueci de mostrar pra vocês o que eu fiz Eu consegui terminar o olho Botei cílios postiços Colei duas predas aqui Agora sobrou a parte da sobrancelha Que vai... Ai! Vai dar bom Se eu conseguir fazer o lápis funcionar Vai dar ótimo Então eu pensei numa sobrancelha Reta Mas eu também pensei com um cortezinho Desse lado aqui Que tá raspado mesmo? Nossa, mas tá muito difícil Porque eu esqueci de fazer a sobrancelha Esqueci de gravar Esqueci de tudo E eu botei esses cílios enormes A lente E essa hora sim Eu já não tô enxergando mais nada Por causa de ter tanta coisa no meu olho Que não é mais só o meu olho Não sei se isso vai sentir Daí... Ai, enfiei a mão no demaquilante Meu chifre não tá parecendo que tá caindo não, viu? É... Inclusive eu esqueci dele várias vezes E enfiei a mão Então eu tô tipo como? Ai, sou uma deusa do chifre Nem lembro o que eu tenho Vou pegar um pouco do corretivo mais claro Na verdade eu vou fazer assim Vou desenhar a sobrancelha Porque aqui no final não tem nenhum olho Daí eu vou passar aquela sobritinha É... Paradinha da Ref Que eu já perdi Ah! Tá aqui Não! Tá, então eu vou passar um outro Vou passar o do Patrick Tá Tá? Tá passando? Patrick Tá... Parei Foi muito difícil fazer os delineadores ficarem iguais Caraca Nem vocês sabem Porque vocês não estavam aqui Eu estava como? Colando tudo sozinha Fazendo tudo sozinha Daí eu vou vir Eu vou fazer o risquinho aqui Será que eu faço dois? Faço 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 o quanto eu quiser E ainda tinha umas pedras que eu queria colar Já esqueci Vou pôr uma aqui Uma aqui E... Pó-pó-pó Pó-pó-pó A pedra que eu vou botar é quase um chifre De tão enorme Eu coloquei dois aqui Tá vendo? E eu acho que talvez A gente possa pôr uma aqui assim Aqui assim sempre vai bonito Ai, eu tô insuportável Como sempre Agora eu vou Para o rolê Vou mostrar pra vocês o cabelo que a gente escolher Tô bem feliz com a maquiagem que eu fiz Sinceramente Eu tô horrível nesses negócios de fazer isso aqui Mas até que rolou Um pouco A caneta da ruda parou de funcionar no meio do rolê Tipo, eu tinha conseguido fazer aqui super bem com a rudinha E aí aqui Parou de funcionar Olha lá, ela não faz mais Daí ficou super grosso, super diferente Não sei Me deem canetas Dicas de como fazer essas canetas funcionarem Eu vou passar na boca Aquela boquinha Eu acho que eu vou com a boca igual eu fui ontem Talvez com um bás... Báscula Que é... Não, talvez eu use outro Porque eu não sei nem onde tá aqui Socorro, socorro Ai, tem um vermelho aqui Igual aquele, só que diferenciado Ai, gato E passar um golozão Nem adianta eu passar a boca Vou botar máscara Imagina que surto Nossa E eu não passei iluminador Também não passei da outra vez Mas não foi de propósito, viu? Mas hoje eu vou passar por causa do nariz Ai, tem um rosado da Laura Laura Geller Que eu gosto bastante Pincel limpo não tenho E aí, o que vocês estão achando dos iluminados? Gente, cada dia é uma emoção Tem um negócio que eu não tô esperando Ai, tem outros que eu tava torcendo E ai, tem outros que eu não estava esperando Todo dia é uma emoção Como eu já falei E emoção é o traz de emoção Agora eu vou correr Fechão Tchau Dá tchau, tá? Olha esse cabelo Tô insuportável Mais um dia Mais um dia eu sendo a mais bonita do reality Gente, o Tik Tok parou O Tik Tok passou dos limites Olha esse filtro O pior é que às vezes A gente passa umas make O povo acha que é filtro, né? Eu tenho uma raiva Aquela minha da cara tatuada Muita gente achou que era filtro É porque tem bastante mundo de tatuagem Quero ver alguém fazer a tatuagem Cadê? Eu tenho uma raiva Eu tenho uma raiva